Naiane? O que ela tá fazendo ali? Oi fofinha, tudo bem? Prazer, me chamo Naiane. Prazer, o que você quer? Então, sou amante do seu marido. Ah, você é minha sócia. Menina, fala pra ele pra sua casa mais vezes, eu não tô mais aguentando ele aqui enchendo meu saco, entendeu? De verdade. Como assim? Como assim o que, mulher? Eu não tô mais aguentando. Você tem que pegar ele e deixar ele lá durante a semana, entendeu? Faz o seguinte, final de semana também, atrasa ele lá, porque assim, tá difícil cuidar do meu filho com aquele cara enchendo o saco, sabe? Ou vou ter que pedir outro amante dele pra fazer isso, porque aparentemente o tempo que ele tá passando com você tá, assim, não tá divertindo ele o suficiente, né? Como assim? Ele disse que eu sou única. E outra? Ele disse que você estava num processo de separação, não tô entendendo. Única, realmente. Do alfabeto, a única com N. Mas enfim, processo de separação, sim. A gente tá separando, sabe? Naquele termo de dormir junto, tomar banho junto, comer junto, restaurante romântico. Tadinha, às vezes ele fica com saudade de mim, do meu cheiro, cuida da nossa filha. Desculpa, eu vou ter isso. Ainda não tenho uma família, né? Não, até porque eu não sou trouxa de ficar na beira de um fogão por causa de homem, de ter filho com aquilo ali e outra, ficar descuidada. Desculpa, mas quem tá barriga na frente, eu não faço quem faz uma faxineira. Inclusive ela faz muito bem. Acho que às vezes até chama a atenção dele, sabe? Já que você não é o suficiente pra ele. E eu tô desse jeito aqui porque, pra mim, tô confortável. Eu me sinto bem dessa forma. Eu não tento ficar me arrumando pra chamar a atenção de macho peru. Macho peru. Eu não acredito que o Anderson fez isso comigo. Quer saber? Eu vou embora. Tô cansada de perder meu tempo com você. Múltiplo. Vai, meu filho, vai. Enquanto isso, eu garanto a herança do meu filho. Não acredito que eu caia nesse papinho. Ai, meu amor. Meu amor, olha o que eu trouxe pra você. Meu amor, olha o que você trouxe pra mim. Eu não quero, Anderson. Mas do que você tá falando? Você achou que eu ia continuar sendo trouxa sua? Meu amor... Fala, Anderson. Do que você tá falando? Do que eu tô falando? Fui ali na porta da sua casa procurar por você. E olha só o que é a sua esposa, as suas esposas, não sei, como vocês são. Me falou, ai a gente dorme junto. Talvez você seja a N do alfabeto. É isso, Anderson, o que eu sou pra você? Eu sou uma trouxa, eu sou uma palhaça. Tá escrito palhaça na minha cara, Anderson? Tá escrito! Meu moranguinho do Nordeste, olha aqui, ó. É lógico que a minha mulher, aliás, minha ex-mulher, não ia falar coisas boas sobre mim. Ela tá com inveja, com ciúme, porque ela me perdeu. Você sabe o amor, a verdadeira que eu sou? E olha só, eu tenho só você, eu amo só você. Então, vai deixar isso estragar a nossa relação? Lógico que não, né? Olha só, eu trouxe uma flor pra você. Na verdade, não é mesmo uma flor, mas é de coração, né? Então, vamos ficar de bem? Então, eu quero dizer que você não tá dormindo com ela. Mas é claro que não, meu amor. Lógico que não. Certeza? Certeza, amor. Eu só tô indo na casa dela por causa da nossa filha, tá? Mas o quê? Tipo, tem uns trâmites de separação, tudo certinho, aí eu vou pra sua casa. Então tá, vamos fazer o seguinte, você vai hoje pra casa, você vai lá, termina tudo, pega as suas roupinhas e vai lá pra casa. O que você acha, meu bebê? Mas, meu amor, agora? Assim, hoje? Sim. Ou tem algum problema, Anderson? Não, meu amor, claro que não. Então, eu vou indo. Te espero lá. Te amo, tá? Aham. Não sai de você falar nada, não fica de blá blá blá. Não, você não vai, Anderson, você não vai. Dessa casa você não sai. Você prometeu, quando casou comigo, que ia ficar comigo na saúde e na doença. Até a nossa filha nascer. Você disse que me amava, você disse que eu era a mulher da sua vida. E agora você decide me abandonar por uma qualquer que você achou na rua? Já acabou? Posso ir? Tchau. Não, você não. Vai, Anderson, você não vai ficar. Não, 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 não. Não, não, não. Se não for com mim, fica pela sua filha. Ela acabou de nascer, você vai deixar ela desamparada. Tá bom, tá bom, tá bom, você me convenceu, eu vou ficar bem longe de você. Tchau. Anderson, não! Anderson, para com isso! Carga de mim, deixa eu ir embora. Eu não vou deixar você ir, Anderson, Sofia! Não! Não! Amiga, pensa no que eu te disse. Não vale a pena você ficar, assim, sofrendo por causa dele, cara. Ainda mais de um homem. Eu amo ele, Letícia. Independente, amiga, você tem que se amar primeiro, entendeu? Você é mais que isso. Peraí, peraí. Anderson? Oi, Yasmin. Eu estou te ligando para saber se você podia ir ver a criança hoje. A criança, Anderson? Sua filha, Sofia. Fala o nome dela. Calma, Yasmin. Eu estou ligando em paz, tá? Eu posso ir ver a criança ou não? Pode, você pode. Você vai vir aqui? Sim, eu vou aí. Daqui a pouco eu estou aí, então, tá? Um abraço. Um abraço. Ele, 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 ele está vindo aqui. E as minhas cordas, dá o valor, você merece mais que isso. Você só aprende mesmo quando quebra a cara? E outra? Ah, ela achar que você quer fazer com essa pessoa inútil que nem te merece a mulher que você é? Não é, Carlos? É, você é uma mulher linda, maravilhosa. Olha esses olhos. Olha esse nariz, essa boca. Tá bom, chega. Cara, sua mulher é incrível. Eu não preciso ficar aqui horas e horas te elogiando, mas faz o que ele quer. Parece que você só vai se arrumar, se cuidar, se for para ele. Mulher, seja para você. Se ame primeiro. Para depois você se permitir ser amada. E outra, não aceita menos o que você merece. É mesmo, é só me arrumar para ele. Talvez ele volte para mim. Obrigada. Eu entendi tudo, eu acho que eu sei tudo o que eu preciso fazer. Só tenho que me arrumar. Assim, hein? Às vezes ele volta. Você não entendeu nada mesmo, né? Eu acho que eu entendi. É, e... Obrigada pelo evangelho. De nada. Ah, tá. Primo, sinceramente, ela ignorou tudo que a gente falou e ó, só tenho olhos para ele. Mas é isso, sempre foi assim, né? A gente não vai poder mudar isso. Então vamos, deixa ela aí. O importante é que eu dei conselho. Vambora. Pronto. Ele vai amar. Só acho que demora para abrir aqui. Nossa, é assim. Como é que você vai tão bonita desse jeito e tão arrumada? Você sabe, né, Wilson? Quando a gente fica solteira, o brilho sempre volta. Nossa, Yasmin. Se você fosse esse sol radiante que você está hoje, quando a gente era casado, eu nunca tinha te largado. Mas, de repente, a gente pode marcar isso aí de novo, se reconhecer novamente, começar do zero. Pensa aí, tá? Vou ver a nossa filha. Bom, eu topo. Oi, meu amor. Você tá gata, hein? Obrigada. Daí, como é que tá seu dia hoje? Tá ótimo, meu senhor. Ah, agora ficou melhor. Olha só, eu queria primeiramente pedir desculpa para você. Eu não sei onde estava a cabeça quando deixei você para ficar com aquela garota, sabe? Aham. Mas eu tô muito arrependido e eu queria que a gente recomeçasse, que a gente desse certo dessa vez. Filho do mamãe. Eu não acredito nisso. Ah, então significa que você vai largar as outras que você tem, Anderson, para ficar comigo de novo? Meu amor, sabe o que você não entendeu ainda? Não tem mais outras depois de você. Eu quero só você. Aquela que eu tava... Aquela é um passatempo... Aquela! 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 Ai, Anny. Eu sou o quê para você? Um palhaço? E você só se ligar? Você não precisa brigar comigo não, gatona. Fica com esse traste. Eu tenho o meu. Não, meu amor. Como assim eu tenho o meu? Você tá falando o quê? Carlos. Vem cá. Carlos? Quem que é Carlos? Então você vai me trocar por ela? E aí, Zé? Bom? E aí, amor? Vamos? Tá vendo esse mulherão aqui que você perdeu? Agora é todo meu. Ó, gatona. Só te avisando, Caio. Isso daí não presta, não. Se fosse você, ficava de olho aberto. Era só para você poder ver. Vamos, amor. Eu presto sim. Não presta porque eu não te quis, né? É, exatamente. Não quis mesmo. Vai para lá, Vardo Marmelo. Viu, meu amor? É só dessa vez que eu vou te perder lá. Escuta. É você que eu amo, tá? Vamos começar de novo. Não quero que ela vá na beira do fogão, não. Não, não vai, não. Foi uma trouxa mesmo. Por que eu não escutei ela quando ela tentou me avisar? Ah, agora olha aqui. Falei. Não quero beira de fogão. Olha onde eu tô. Esquentando minha barriga aqui. Ódio. Olha aqui. Olha aqui. O que você tem essa barriga quebrada. Amor. Por que você tá falando assim de mim? Não, você tá todo estranho. Toda... Mas eu tô no armário. Eu sempre fui assim, amor. Eu sempre tive esse corpo. Você ainda se acha bonita? Você tem que se cuidar mais um pouco. Você tá muito... Nossa, eu vou até sair de perto. Sei que você tá... Ó, se cuida mais. Nossa. Por que você tá fazendo isso comigo? Ah, então você vestiu uma blusa maiorzinha pra tapar sua barriga. Ah, não, amor. Por favor, para com isso. Eu já tô muito constrangida já. Constrangida? Você não se cuida. Essa camiseta não vai resolver nada pra você não, viu? Não tá tampando nada aí. Eu tenho uma coisa de... Como eu sou um marido excelente, eu vou resolver o problema pra você. Pera aí, rapidinho. Rapidinho. Aqui, ó. Comprei pra você. O que é isso, amor? Um forro de cama? Não, é uma roupa pra você. Um vestido. Aqui, ó. Olha aí. Daqui você ficou até mais bonito. Olha aí. Pega aí pra você vestir. Faz uns ajustes pra ver se fica melhor um pouquinho, né? Que sacanagem que é essa, amor? Olha. Tá bonitinha, moça aí. Tá parecendo até um botijão lá da cozinha. Olha aí. Por que você tá me tratando desse jeito? O que você tá vendo, mulher, no telefone aí, Andrei? Você não me respeita, não? Ah, eu tô vendo a mesma mulher aqui. Olha o tanto que ela é bonita essa mulher aqui. Nossa, mas você tem capacidade de fazer isso comigo. A sua esposa, a sua mulher que tá com você há mais de cinco anos. Ah, mas tinha que se cuidar mais. O Adê ficou vendo essas mulheres aqui. Nossa, minha cabeça fica doida. Eu sou obrigada por passar por isso, Andrei. Olha, eu tô aqui todo dia por você. lavando a casa, cozinhando, passando, cuidando de você. Porque quando você fica doente aí, passando mal, eu acho essa trouxa aqui que cuida de você. Ah, agora vai vir com essa historinha triste agora. Não, ó. Não enche muito meu saco, não? Onde você vai? Ai, eu vou... Vou embora. Ah, vai embora. Vai jogar a sopa fora, né, Stein? Jogar a sopa fora. Não, Andrei, tira a mão. Eu tô cansada de você. Colocou até o vestido de você. Ficou até mais... Mais um, menos. Um pouquinho melhor. Olha... Aquele pano que eu te dei era melhor que esse aí. Que não era um forro de mesa, Andrei? Era mais fácil só amarrar aqui, ó. Você é ridículo. Como é que você tem coragem de fazer isso com a sua própria esposa? Alguém que um dia você jurou lealdade, amor e respeito. É, pá, pelo menos vê se você se cuida. Você vai jogar a sopa fora mesmo? Eu vou embora de casa ali. Você não tá percebendo isso, não? Eu tô indo embora. Eu vou te deixar. Ah, eu quero é ver mesmo. E aí você vai arrumar quem? Você acha que quem vai querer... Eu não preciso de homem, eu não preciso de ninguém. Só eu mesmo. Me basta. Eu sou empoderada. Eu sou mulher. Eu não preciso de mendigamento de amor de ninguém, não. Isso pra mim não é amor. Você tá falando sério mesmo que você vai embora? Você acha que eu tô mentindo, Andrei? Já foi mulher de mentir pra você alguma vez? Eu tô cansada. Eu vou embora. Toma aí. Nossa, quantas horas já? Tem horário aí? Sei não. Onde você vai, querida? Onde você vai? Eu acho que você deveria ter passado no salão antes, né? Mas, por favor, vai pro final da fila? Anda. Vamos? Olha o tomatinho pro final da fila. Tomatinho. Gente, eu tô com pressa, tá? Não, não, não. Final da fila. Você não entendeu não o que eu falei? Nossa, mas é muito abusada mesmo. Além de vir toda despenteada, ainda por cima, quer passar na frente de todo mundo. Você não tá vendo não? Parece uma dose de ketchup. Vai pro final da fila. Final da fila. Aê. Ah, prometo. Resolvido. Mas é muito folgada mesmo, né? Audácia. A gente tá aqui esperando por horas, você chega e quer passar na frente? Me poupe, né, minha querida? Gente, eu acho que o mínimo que se espera pra uma entrevista de desemprego seja a educação e a gentileza, né? E aí, você tá falando também? Renato, sua aí, nerdzinho. Tá carregando currículo, tempo analógico, nós estamos no momento digital. Obrigada, viu, rapaz? Dá licença. Vamos, minha senhora. Vamos pra trásinha, porque aqui não é o seu lugar não, tá bom? Lugar de pessoas como você é no final da fila. E olha lá, né? Porque eu acho que uma entrevista dessa mesmo, você não deveria nem ter aqui. Nossa, você não acha que aqui estamos todos concorrendo... Cala a boca, quem te amou na conversa aqui? Hã? Madame, que aqui é melhor, você vai ficar por aqui. Que tal? Hã? Seu lugar? Oh, tá horrorosa com esse vermelho, hein? Não, olha o cabelo dela, ridículo, né? Vamos, você tá esperando, anda, vai pra trás. Agora tem palhaço nessa fila também? Ih, ainda chegou a pior, a mulher barbada. Olha aqui, pra mim já chega dessa palhaçada, tá? Eu não vou ficar aqui ouvindo vocês, não. Pra onde você pensa que você vai? Eu não já falei que você não vai passar na frente de ninguém. Olha aqui, eu tenho horário, tá bom? Ah, eu tenho horário? Horário mesmo no final da fila, porque aqui não é o seu lugar. Já falei pra você que você deveria simplesmente ter passado lá no cabeleireiro, né? Ter arrumado essa... Enfim, vai pro fim da fila. E você com essa voz irritante, né? Nossa, falou a mulher perfeita, né? Então, pra mim já chega essa palhaçada, tá? Mas não tem limite mesmo, hein? Ai... Ah... Eu esqueci a chave... Sheila, você aqui? É, eu vim trazer a chave. Ah, mas que bom que você tá aqui, ó. Aproveitar, vamos usar os teus talentos. Eu tenho uma entrevista agora aqui, inclusive com eles... E eu preciso... Ah, olha aí, tá vendo? Tá vendo? É por isso que ele entra na frente, ó. Tem um QI aí no negócio, quem indica, quem põe pra dentro, passa na frente. Porque é Brasil, né? Porque é Brasil! Tá explicado, né? Mas por uma mulher igual você não esperava menos. Nossa, como vocês são ridículos, né? Fala, vai. Vai, fala. Acho que eu tô entendendo. Olha só, galera. Eu acho que vocês nem são contratados e já estão achando que vocês têm intimidade comigo, pra fazer esse tipo de brincadeira. Comigo e com o seu... Talvez até companheiro de trabalho. É isso mesmo que eu tô vendo? Ah, já não basta a abusada. Chega outro e vem abusar, né? Mas eu queria te falar uma coisa. Se você também veio pra entrevista, faz favor, vai pro final da fila, né não? É verdade. Direito pra todo mundo. Comecei a entender agora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sheila, né? Digamos que você fosse uma supervisora. Qual deles você contrataria? Então, pelo tempinho que eu passei aqui nessa fila, aqui do lado de fora... Porque eles não me deixaram entrar, você acredita nisso? Não deixaram? Não. Quanta prepotência, né? O único que me defendeu aqui nessa fila foi ele. Eu? Entendi. Então deu pra notar, né, que a maioria, né, fora a minoria, julga as pessoas pelas aparências, né? E se dizem estar interessado em trabalhar nessa empresa. Que eu acredito que, com certeza, o dono dessa empresa jamais contrataria esse tipo de gente. E eu tenho uma revelação pra fazer pra vocês muito especial. Mas olha só. Pra dar, né, essa revelação, né, especial, eu vou deixar que você o faça, já que você mesmo me disse que eles trataram você mal. Eu acho que mais que merecido que você dar essa notícia pra eles. Que eu vou só assistir de camarote. Com o maior prazer. Né, amor? Este é o meu marido, dono desta empresa. E ela, minha esposa, a qual vocês trataram totalmente errado. Eu vou fazer o cadastro numa outra empresa. Tchau pra você. Eu não queria ficar aqui mesmo. Ah, mulher, você parece um caqui. Ah, sim. Tchau. 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 Quanta arrogância, né, meu amor? Mas, pelo menos, amadas que vem, parabéns, né? Com certeza. Então, seu nome é... Danilo. Meus parabéns, Danilo, tá? Primeiramente pela sua educação. E você provou, sem mesmo eu pedir, que você merece fazer parte da minha empresa. Você é o nosso novo contratado. Muito obrigado. Não vou decepcioná-los. Não, com certeza. E eu quero te agradecer por ter me defendido. Todo o respeito, né? E carinho e empatia que você teve comigo. Obrigada. Eu tentei, né? Boa sorte, sua nova jornada, tá? Muito obrigado. Vamos, amor? Tem muita coisa pra fazer ainda, vamos? Não, com certeza. Eu venho, Danilo. Vou fazer a sua sala. Eu vou arrumar. Oi, amor. Oi, amor. Chegou? Sim. Cansado, viu? Chegou de cabeça. Mas o que que foi? É, e pra completar, ainda tomei chuva. Tive até que tomar banho lá na empresa. Peguei uma camiseta emprestada lá do Claudinho, entendeu? Chega aqui um pouquinho. Deixa eu sentar aqui, porque realmente, hoje um dia foi um dia daquele, sabe? Tá, gente. Será? Eu vou pegar uma água pra você, tá? É... Você tá arrumado, assim? Ué, eu pensei que a gente ia sair? Não, sim. Não foi tão complicado que eu nem lembro. Mas você pode ir, então. Eu vou pegar uma água pra você, tá? Sim, amor. Obrigado, tá? Não. É que realmente não tá fácil hoje. Então, mas quando você ia falando, quando você tá falando, quando você saiu, é... Onde é mesmo que você ia? Ué, amor. A gente tinha combinado, eu não ia ficar da minha irmã. Ah, da Júlia, né? Isso, né? Então, mas assim, eu não tô bem, eu não tô disposto. Mas se você quiser, pode ir, tá? Eu vou terminar de tomar aqui, vou deitar, porque eu já tomei banho, né? Sim. Mas faz o seguinte, eu vou, então, né? Porque... É... E aí eu trago alguma coisa pra você. Comer, você quer alguma coisa certa? Sim, eu tô com fome, né? Se você puder trazer, eu vou ficar agradecido. Mas pode ir sem problema. Eu vou deitar, vou ficar lá no quarto descansando. Talvez eu até possa estar dormindo quando você chegar. Se eu tiver, você não leva a mão não, tá bom? Não, tá tranquilo. Tá bom. Então, eu vou pegar minha bolsa pra mim. E vem, vamos pro quarto pra você tirar essa calça com a bermuda que você não vai me levar, tá bom? Fica tranquila, eu mesmo faço isso, tá? Eu vou deitar, descansar. Se cuida, tá? Tá bom. Amor, você tem certeza que você vai ficar bem sozinha? Eu tô tão triste de ir e te deixar aqui. Aproveita, é o aniversário da sua irmã, tá bom? Eu vou deitar, vou descansar. Tem certeza? Sim. Vamos roubar, tá? Bem. Ai, meu coração tá partido, deixar o Benê sozinho. Ai, gente, mas é aniversário da minha irmã. Será que ela vai se importar? Ai, quer saber? Eu não vou deixar ele aqui só não. Eu vou ligar pra ela, mas eu tenho certeza que ela vai me entender. Ainda mais que ele tá passando mal. Oi, irmã Ana, tudo bem? Deixa eu te falar, eu já tava saindo aqui de casa. Amor? Oi, meu bem. Você esqueceu alguma coisa? Esqueci você. Ah. Eu saí lá no botão e aí eu fiquei, o coração partido se deixou pra trás. Imagina. Aí, minha irmã, eu liguei pra ela, já conversei com ela. Ela não vai ficar chateada? Não, ela me entendeu. E depois eu dou um presente maravilhoso pra ela pra compensar. Você que sabe. É... Eu não tenho nem palavras pra te agradecer. Imagina. Você é a melhor mulher do mundo. Você sempre cuida bem de mim, agora é a minha vez de retribuir. Aham. Ó, já pedi até um lanche pra gente. Hummm. Obrigado, obrigado, obrigado. E com a forma que você tava também, né? Se eu fosse pro aniversário, pra depois trazer comida pra você, você ia estar desmaiado de forma uma hora dessa. Você pensa em tudo. Incrível. Senta um pouquinho, vai descansar. E você me tirou a calça até agora. Agora deixa pra quando a pizza chegar. Tá bom. Pedir pizza. Ah, eu tava falando, era um surpresa o lanche, mas acabou que eu falei. Obrigada. De nada. Ai, meu bem, como é que você tá? Oi, tudo bem? Tudo bem? Como é que foi no trabalho? Tudo bem? Nossa, tô aqui, acabado. Cabeça dói, cabeça dói, que eu nem sei o que fazer da vida. Será que no armário tem algum remédio pra tomar alguma coisa? Eu acho que tem lá, meu bem. Olha lá. Nossa, vou tomar alguma coisa e... Tomar um banho, né? É, tomar um banho, tirar essa roupa. Sinceramente, viu? Que perfume que é esse? Muito bonito. Oi, amor. O que que você pensa que tá fazendo? O que que eu tô fazendo? Me explica esse perfume aqui na sua camisa, então. Perfume na camisa? Explica. Sede a esse cheiro. Quer dizer que agora eu não tenho mais privacidade. Privacidade? Você é casado, esqueceu? Que nóia, que paranoia é essa? Você tá mexendo nas minhas coisas. Olha o que você tá fazendo. Eu tô verificando se você tava com alguém. Mulher, o Alita não faz isso comigo. De quem que é esse perfume? De quem que você acha que é, se não é meu? Aliás, ele é seu, criatura, que você me deu. Você não lembra mais? Sinceramente. Você tá de brincadeira comigo, né? Se eu sentir um perfume diferente é porque não é seu. Amor, a que ponto que a gente tá chegando? Não lembra, você tá sempre, não leva pra esse lado. Você tá sempre paranoica. Cheira, cheira. Cheira isso aqui. Tá bom. Isso aqui foi você que me deu, meu bem. No meu aniversário. Ah, mas eu tenho que ver também se você não tá com o outro, né? Larga, não quero ficar com o outro. Pra quem quer querer outra mulher se eu tenho você em casa? Eu escolhi ficar com você. Eu escolhi ter você na minha cama. Eu escolhi você pra dormir comigo. Não, eu chego cansado do trabalho. Ainda tem que ficar assim. Não, Alita. Sinceramente, vou dormir no sofá. Boa noite pra você. Ele acha que me engano. Ainda vou descobrir ainda. Eu não acredito. Não, não, não. Me recusa que ela tá fazendo isso comigo. Desde quando a gente começou a namorar. Ela quer dar uma de detetive. Sabe até o cheiro. Que tem lá minha roupa. E você chega cansado. Quer dormir. Quer tirar o seu descanso. A cabeça dói. E a mulher no pé. Desistir até de tomar banho. Vai dormir. Me. Nossa. Amigo, tô andando tão culpada. Mas conte a surpresa que você queria me falar. Então, eu tava ansiosa pra te ver. Deixa eu te falar. Encontrei um rapaz. Não é que ele me pediu ir noivado? Ah. E o que você acha? De você me dar um conselho. Já que você conversa com uma pessoa, né? Mais do que eu. Porque eu sou moça velha, né? Então me diz. Quer saber? Se eu fosse você não casava. Porque casamento é muito complicado. E tem um negócio também da traição, né? Da gente desconfiar. Você acredita que essa noite eu fui cheirar a camisa lá do Sidney? Não tava com cheio de outro perfume? Eu suspeitei. Eu acho que ele tá me enrolando que eu tô molhendo. Sei não. Se eu fosse eu não mexia com casamento. Agora fica solteira. Aproveita a vida. Só namora. Amiga. Eu não tô acreditando não. Você tá muito possessiva. Porque o Sidney não é daquele jeito. Você tá botando coisa na cabeça, viu? Eu não sei porque você tanto defende ele. Porque eu fui tentar mexer no celular dele e chegou bem na hora. Senão eu tinha pegado alguma coisa. Você sabe como é que é, né? Amiga, tira isso da cabeça. Que ele é um bom homem. Sempre te respeitou. E ainda mais ele dormiu no sofá, você acredita? Ele achou tão ruim, ficou tão bravo que dormiu no sofá. Eu nem sei o que que eu faço. Mas também não fui errada, não. A gente tem que ficar de olho. Eu sei. Mas você tem esse jeito. E ele tem outro, né? Então, no caso, ele se aboesca o jeito que você fala com ele. Você tá suspeitando o dano direto com você. Por que você não fica do meu lado nem fica do lado dele? Eu nunca vi isso, não. Viu? Você não é minha amiga, não? Sou, amiga, sou. Mas desse lado aí, não. Ah, não sei. Poxa, ela é um bom homem. E se... Ah, eu tenho sorte de arrumar um homem assim. E se eu estiver com outra mulher me traindo? Eu não vou aceitar isso, não. Você sabe que eu não aceito. Não, amiga. Para com isso, né? Vambora que é melhor, né? Vem. Entra. Vou sentar lá, amiga. Nossa, que calor, né? Não tá o quê, amiga? Pois é, amiga. Eu não sei o que eu faço, não, viu? A pessoa ia estar aí em casa, né? Vamos ver, né? Eu vou ali pegar uma água para a gente, um suquinho, tá? Já vou. Não vou te ajudar em alguma coisa. Não, vou ficar aqui que eu já volto, tá? Expedita, Expedita. Que bom que você apareceu aqui em casa. Tenho uma coisa para falar contigo. Quero combinar. O aniversário da Málida tá chegando. E eu quero fazer uma festa surpresa para ela. Tomar aquela coxa, amassar a fera aqui ultimamente. Você quer que eu te ajude? Muita ajuda. Muita ajuda. Porque ela, esses dias, tá impossível. Como nunca teve antes, né? É mesmo? O que? O relacionamento da gente. Eu tô passando numa corda bamba. Ela tá implicando com tudo. Quero ver se ela se alegra um pouco. Fica mais feliz, sabe? Então, vamos combinar. Vamos fazer a surpresa. Chamar os amigos, reunir a galera, a família. Quero ver todo mundo aqui. Me ajuda a organizar tudo. Tá bom. Daquele jeito. Eu vou chamar só mais o pessoal chegado. O que que é isso? O pessoal da rua. Uma das pessoas. Tem a minha amiga também. Mas assim, tem que ser segredo absoluto. Aí, a gente faz assim na área, aqui fora. Não é possível. Eu tô vendo isso. Como minha cara é de pau. Me ajuda, viu? E eu vou te mandar os detalhes pelo celular e a gente combina o restante. Tchau, até mais. Tchau. 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 Ai, gente. Ai, já enchei a pança, né? Então, amiga. Você é bem descarada, né? Me chamando de amiga. Ficou andando em cima do meu marido aqui na minha própria casa. Mas não é isso não, amiga. Eu não tava falando... Você tomou vergonha na sua cara que eu vi tudo. Eu não tava falando nada demais com a sua esposa. Não, né? Você tava combinando o quê? De sair mais tarde? Não, não é nada disso que você tá pensando, não. É, desse jeito que você fala comigo, amiga. Você tá precisando de um tratamento. Aí sim. Um tratamento muito sério. Aí você tá precisando. Eu não preciso de tratamento nenhum. Você que tá aqui dentro da minha casa com o meu marido armando de se encontrar mais tarde. Ai, ai, ai. Esqueci minha chave. Mas o que é que essas duas estão fazendo? Eu não posso falar assim comigo. Eu posso. Eu vivo. Eu sei. Você é minha amiga, hein? Amiga é nada. Dando em cima do meu marido é minha casa. O Alita tá fazendo isso. Eu não gosto comigo não, amiga. Que vergonha. Até com as amigas ela tá brigando. Amiga, eu gosto tanto de você. Amiga é nada. Sai da minha casa agora. Que vergonha que o Alita fez isso com a... Expedita, logo a melhor amiga dela. Essa Alita tá precisando de tratamento. Sinceramente, eu não sei onde vai parar. Vai acontecer uma coisa pior se ela não se tratar. O Alita! O Alita, o que foi isso? A que ponto você tá chegando? Você perdeu todo o controle da sua vida. Mal tá dando, mulher. Você que devia me explicar como você dá em cima da minha amiga da minha casa. Era o que faltava. Eu dando em cima da sua amiga. Você perdeu o juízo de vez? Os parafusos? Você acha que eu não ouvia a conversa de vocês marcando aqui? Conversa marcando? O Alita! O Alita! Você não escutou nada. Você não entendeu nada. Já chega. Você não me ama mais. Por isso que você tá procurando outras mulheres. Que procurando outras mulheres, criatura? Eu tô aqui com você. Tô dando satisfação pra você, Alita. Eu não aguento isso mais. Não aguento. Quer saber? Quem não aguenta sou eu. Eu que vou sair de casa, Alita. Você pediu por isso. Não! Me desculpa! Não vá embora, não! Não me deixa! Não dá! Não dá! Não dá! Não dá! Eu preciso ir embora! Eu preciso respirar! Eu não tô tendo mais vida! Eu tô sendo um robô controlado por você, Alita! Mas não precisa ir embora! Vamos conversar, assenta! Não! Não! E olha! Eu não vou levar nada dessa casa! Eu não quero nada! Eu só vou embora! Não vai! Me larga! Me larga! Mas, gente! Cadê? Cadê a Alita? Não tô encontrando ela! Amiga! Amiga! Você tá bem? Amiga, olha pra mim, por favor! Me conta! Me conta! Você tá nessa situação! Sem tomar banho vários dias! Amiga! Eu tomei uns remédios aqui! Não tô... Não tô bem! Você tá sem tomar banho! Nossa! Sua situação! Me conta! O que tá acontecendo? O Sidney! O Sidney me largou! Ele foi embora! Eu não vou ficar sem ele! Eu não quero mais ficar sem ele! Mas, amigo! Você pra ser um tratamento! Que sério! Sabe aquela conversa? Ele ouviu a gente conversando! Ele foi! Me largou! Foi embora! Amiga! É porque você não tava confiando em mim! Mas... De coração! Confia em mim! Não é nada disso que você tá pensando não! Eu sou amiga de você de verdade! Mas eu ouvi! Ele te chamou pra sair marcando com você! Não! Não é nada disso não! Era outra coisa! Muito diferente! Amiga! Será que eu só fizer esse tratamento e ele volta pra mim ou eu quero muito ele? Amiga! Na verdade a gente tava falando sobre o seu aniversário! Pra ele fazer uma surpresa pra você! Não era nada do que você tava pensando! Maldade! Você tava com maldade de mim! A gente só queria fazer uma surpresa pra você! Vai mesmo amiga! Procura um tratamento! E vocês vão voltar e ser felizes amiga! Vamos amiga! Eu te ajudo! Vamos procurar um médico! Um tratamento! Vamos! Sério amiga! Eu não acredito! Que eu fiz tudo aquilo! Com o ciúme dele! Vocês querendo fazer uma surpresa pra mim! Eu não acredito que eu pus tudo a perder! Você me ajuda amiga! Eu vou fazer o tratamento sim! Você vai comigo? Mas é claro amiga! Eu tô do seu lado! O que deve é! Me dá um abraço amiga! Olá! Então é você que está com a garganta inflamada não é isso? Eu poderia ver como é que está a situação? Eu preciso que você faça aaaah! Pra eu verificar o quão inflamada está a sua garganta! Tudo bem? Certo! Certo! Tá certo! Deixa eu ver isso aí doutor! Pode ver a vontade! Mas eu acho que você não vai entender o grau de inflamação que está a garganta dela! Tô doendo muito na garganta! A gente vai precisar fazer uma asepsia! Colocar o antisséptico! Juntamente com o analgésico! Mas você vai acompanhar! Normalmente eu não deixo os acompanhantes de pacientes entrarem aqui na sala! Mas para mim não tem problema nenhum com relação ao meu trabalho! Só um minutinho que eu vou falar com a minha secretária e pedir para ela preparar todo o material! Tudo bem para você? Dona Jéssica! Dona Jéssica! Dona Jéssica! Dona Jéssica! O sistema está meio lento! Faça o que você puder! Tudo bem! Dona Jéssica! Obrigado! Volto logo! Sem fazer gracinha, né? Você está sabendo, né? Sem gracinha! Ué, cadê o material que você falou que ia trazer? Não, o procedimento a gente faz na outra sala! O que fizemos aqui é uma análise, uma triagem mais conhecida nos termos médicos e a gente vai escalonar o tipo de problema dela! Para depois a gente entrar para os procedimentos! Você não está me enrolando não, né doutor? De forma alguma! Qual que eu faria isso? Agora eu estou achando o seu corpo agitado! É que eu estou com pressa! Ah, entendi! Tudo bem! Eu preciso te examinar um pouco mais para poder, eu acho que até... A água? A água? A água com analgésico? Ah! Essa água aqui ela já está com analgésico para... Desculpa! 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 Não fui eu que sou desastrado! Eu não sei como isso vai acontecer! Se chupa um pouco! Me desculpa por favor! Aham! Tudo bem! Então se chupa um pouco! Vai ficar tudo bem! Desculpa! Por favor! Não tenho folha para que eu pedi desculpa! Oh! Mas vai ser as traga mesmo, hein! Presta atenção! A caneta do senhor! Eu deixo caí em torno para onde eu passo! Realmente! Então, eu vou me limpar rapidamente! Coisa boa, boa, à toa! E vou acabar de liberar a nossa sala de procedimentos! Vai ser coisa rápida, então! Só mais um minuto, por favor! Você está brincando com a minha cara? Você está querendo me tirar do sério? Eu estou sendo bonzinho com você! Te trouxe aqui! Preciso fazer o teu tratamento! Mas você não me tira, não! Você está entendendo? Você não me tira, não! Senão você já sabe! Ai, sistema! Alguma novidade? Eu estou sentada! O sistema está super lento! Eu não sei mais o que a gente fala! Não importa! Eu sei! Chama a polícia! Chama! Pede para ele vir com urgência! Minha experiência não me engana! Tem alguma coisa muito errada com ele! Esse rapaz aí, ele está fazendo alguma coisa contra ela! Quer saber? Eu vou avisar para ela que a polícia já está vindo! Oi! É da polícia? Urgente! O mais rápido possível! Eu preciso de uma viatura urgente aqui no consultório! Um sorriso! Olha, por favor! Muito urgente! A gente está com um problema sério aqui com o paciente! Isso! Isso mesmo! Fico no aguardo! Eles dizem que já estão vindo mais rápido que eles conseguem, doutor Sidney! Ah, por favor! A gente não pode perder tempo! Acalme lá ela que eu vou ficar aqui aguardando, Jatura! O problema vai ser enrolar ele até ela chegar! Estrela é errado aí! Esse cara está demorando pra caramba! Você está aprontando, não está aprontando? Olha lá, hein! Eu já te avisei! Oi! Não, está tudo certo! Está tudo certo! Certinho, não! Daqui a pouco a gente está indo! Certinho! Tchau! Eu quero saber se você é alérgica a esse tipo de medicamento! Não! Não sou não! O que é que isso está escrito aí? O que foi? É porque o nome é muito difícil! E eu tenho que... E ela que vai ler? Uai! Ela que vai tomar! Eu tenho que saber se ela pode tomar ou não! E ela que tem que saber! Não é o senhor que estudou pra saber o negócio! Isso está me enrolando! Você está me enrolando por quê? O senhor está indo e voltando o tempo inteiro aí! Meu senhor! Isso tudo faz parte do procedimento! Que procedimento é isso? O tempo inteiro vai lá! O tempo inteiro vai lá! O tempo inteiro vai lá! Eu estou preparando a medicação! O senhor me fala não, viu? Eu não estou de brincadeira não, entendeu? Não estou de brincadeira! Entendi! Para que eu iria fazer isso? Não sei! O senhor sabe! Para quê que isso está me enrolando? Não há enrolação aqui, senhor! O nosso trabalho é completamente correto! Diante das normas, nós temos que seguir padrões e parâmetros! Então, não há como a gente pular etapas! Então segue logo, entendeu? Segue logo, que eu já estou sem paciência Sim senhor, vamos fazer tudo o mais rápido que possível Eu vou pedir para separar a sua medicação Eu já entendi que a sala precisa ser esterilizada E que vai correr tudo bem Você vai ficar completamente boa Não vai sentir mais dor, entendeu? Eu já volto Sem composismo, doutor Não, isso é normal, assim Não se preocupe não É aquela coisa que geralmente a gente está acostumado a fazer o atendimento Apenas entre médico e paciente E nunca acompanhantes que entram Tranquilo, doutor Tranquilo Só não quero um rodo, tá entendendo? Sim senhor Sim senhor Tá ficando cada vez mais difícil Calma que a viatura já está aqui no setor vizinho Já está chegando Eles pediram só mais três minutinhos Eu vou enrolar ele, mas eu estou ficando muito nervoso Calma doutor Eu acho que ele está prestes a cometer uma besteira a qualquer momento Ele não merece confiança Calma, eu vou ficar aqui de olho Eu vou ficar por aqui E estou apressando aqui a viatura Ligue para eles novamente Ligue para eles novamente Faça o que você puder Vou ligar sim doutor Sidney Eu vou levar ele para outra sala Para ver se eu consigo distraí-lo Tá bom doutor Sidney Pronto senhor A sala já está quase liberada Quase liberada Quase liberada Meu amigo, sai da frente Sai da frente Sai da frente Vai senhor Vai 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 senhor Sai da frente Não, vem conhecer a sala comigo Vai 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 Não Mas vem conhecer a sala Para o senhor ver Não estou sendo enrolando Não, não, você está me enrolando A sala do procedimento Doutor, eu quero ser legal com você Estou querendo ser legal com você Mas você não está deixando Soja compreensivo Existe o procedimento A gente tem que atender todas as normas Venha conhecer comigo a sala Por favor Tenha paciência Senhora Respire fundo Vamos até a sala O procedimento vai começar agora Pode me acompanhar Se eu não quero vir por aqui É a sala que nós vamos fazer o procedimento Obrigada A questão agora é conseguir Segurar ele até que a criança chegue A aventura acabou de chegar Encostou a ele O que está acontecendo? O que está acontecendo? Explica para ele Pode explicar Pode confiar nele Ele é uma pessoa muito Você sabe Difícil Estou ouvindo Estou ouvindo Estou aqui dentro preso Vou falar para me ajudar Pode sair Está difícil segurar isso Pode sair Pode sair Tem certeza? Absoluto Vai, vai, vai Isso, isso Fica quietinho Fica quietinho Gente, desculpe Eu vou levar ele lá então Tá bom? Sim, senhor Vai, vai Obrigada Agora ninguém mais vai te machucar Vai ficar tudo bem com você Estou assim Eu vou pegar um copo com água para ela Tá, vamos para a sala Está calmo Você vai sentar E vai poder contar tudo o que aconteceu Obrigada Tudo bem Vamos, você acalma Respire fundo Quem precisa respirar fundo sou eu Vou comer alguma coisa E rápida Estou atrasada para a reunião Tem que ter um prato rápido Vou pedir essa aqui Moça Moça, vem aqui por favor Pois não Oi moça Então, eu preciso desse prato aqui Só que o que acontece Eu tenho uma reunião para ir Da minha empresa E eu estou com muita pressa Será que teria? Vai ser só o prato aí mesmo? É Será que teria como ser rápido? Tem um pedido na sua frente Mas assim que o pedido terminar Eu já faço o seu Tá É forma de pagamento É cartão Ok Licença Estão pagando a moça Então Ué Cadê minha bolsa? Ai, não creio Minha bolsa no escritório Moça Moça, vem aqui por gentileza Pois não Você quer fazer mais algum pedido? Não moça Deixa eu te explicar O que acontece Eu esqueci a minha bolsa No escritório Eu sou dona da empresa Um quarteirão daqui Eu faço a minha refeição Porque eu não posso ficar muito tempo sem comer Vou lá na empresa Pego meu cartão Pego o dinheiro Enfim, trago aqui pra você E você tá achando que é o que? Pra você sair sem pagar Moça, eu não vou sair sem pagar Eu só vou fazer a refeição Eu vou aqui na empresa Que é um quarteirão daqui Ai, você acha que é fácil Você comer e sair sem pagar Porque eu vou confiar em você Moça Eu não tô Infelizmente Eu preciso que você confie em mim Tá bom? O que que acontece? Eu não posso ficar muito tempo sem comer Eu vou fazer a minha refeição Porque já deu o horário Na verdade passou Eu tô com muita pressa Não preciso comer Pra ir pra minha reunião Eu vou lá Volto, trago pra você Pago Não, então vamos fazer o seguinte Eu vou cancelar o seu pedido E aqui você não come Moça Porque pra comer Sem pagar não tem como Mas moça Não tem moça Não tem mais Não tem nada Se você puder se retirar Do estabelecimento Você vai fazer um favor Porque aqui sem comer Não dá pra você ficar também Licença Moça Você é grosso E agora? Moça Faz um favor Você quer alguma coisa? Uma cadeira? Sim Sabe o que a senhorita lhe pediu? Ah sim Não Já tá tudo resolvido Não Pode colocar no meu nome aqui Que eu vou pagar pra ela Como assim? Você tem certeza disso? Não Tenho certeza Pode colocar lá Pode colocar aqui na minha comanda Que eu vou pagar Eu já faço a transferência pra você Aí já pode colocar junto aqui Porque eu consumi também Tá ok? Tá bom Mas eu não confiarei Mas se você tá falando Eu vou fazer a comanda dela Licença Licença O rapaz vai pagar a sua comida? Você vai fazer o mesmo pedido? O rapaz? É o rapaz Você tem certeza, moço? Com toda a certeza do mundo, senhorita Pode pedir o que você quiser Nossa, moço Muito obrigada Então o pedido? Sim, moça Pode deixar o mesmo, por favor Então Tá ok, então Só isso mesmo, né? Não Ok É, garçonete Deixa eu te falar Independente ou não Do que ela pediu lá Você pode servir o melhor da casa pra ela Tá ok? Você tem certeza? Certeza absoluta Pode servir o melhor Tá bom Pode entrar Oi, tudo bem? Eu vim referente a uma entrevista de emprego Que tava você vendo aqui nessa Oi Oi, tá joia Você é o rapaz do restaurante Daquele dia Isso, do restaurante Eu lembro de você também Você veio trazer seu currículo? Oi Restaurante mal aquele, né? Não gostei muito daquele Nossa, não fala não Aquele dia Passamos Na verdade eu passei, né? Se não fosse você Nada, mas que isso A gente Eu gosto de ajudar mesmo as pessoas Nem precisa cobrar Não vou nem te cobrar por aquilo Nossa, eu queria te pedir desculpas Aquele dia eu fiquei te pegar teu número De trocar o telefone E acabei esquecendo a correria Não, mas eu faço questão de te pagar Não, não, que isso Não preciso Só quero que você dê uma olhada no meu currículo Porque o meu currículo Ele tá muito cheio Não, não precisa preocupar Eu vou dar uma olhada Eu vou dar uma analisada assim E tô vendo aqui que você realmente tem um currículo exemplar Ah, muito obrigado, né? Me esforcei bastante, né? Olha, eu queria te falar Que na verdade eu não vou nem olhar o seu currículo direito Você já vai estar contratado Eu queria te agradecer, na verdade Acho que é o mínimo É te contratando pra empresa Pra você fazer parte da equipe Você foi super gentil comigo aquele dia E não existe pessoas boas assim ainda no mundo Você mostrou exatamente o contrário Mostrou que a gente pode acreditar em algumas pessoas assim ainda Que não é totalmente perdido Ai, que bom Eu fico feliz por isso, né? Mas me fala aí Por as vagas que estão tendo aí Por que? Olha, eu não coloquei num anúncio, tá? As vagas que tinham Porque na verdade estão com três vagas disponíveis Mas você vai pra minha vaga de gerente Que é aqui na minha empresa Gerente? Sim Nossa, tô muito feliz por isso Muito agradecimento É o mínimo que eu possa fazer Por tudo que você fez aquele dia Você ajudou uma pessoa que você nem conhecia Então você vai sim Pra vaga de gerente Amanhã você começa Às oito eu te espero aqui Tá bom? Tá ok, então Muito obrigado Eu que agradeço Ah, e boa sorte Você seja muito bem-vindo Tá ok Ai, bom trabalho Até ficou da hora Eu gostei Laranja com verde O doutor vai gostar Fala, Cláudio E aí? E aí, depois do merda Beleza? O que é isso aqui, Cláudio? É, a pintura Você falou Pinta de cinto Pintei de cinto Mas aqui Não é possível, Cláudio É tudo de cinza, Cláudio Eu vou abrir esse bar daqui Uma semana, Cláudio Quem é isso, Cláudio? Pô, que palhaçada Olha o que aconteceu Eu tenho que pedir aqui Vai ser o espaço kid Eu decidi Espaço kid Eu tô abrindo um bar Eu não tô abrindo Uma creche Ô, Cláudio, olha só Cancela isso aqui tudo Eu quero Não, não Continua Amor Não se lê Mais tarde vai chegar os brinquedos Se eu não tiver Você recebe também Que brinquedo? Eu tô abrindo um bar Não tô abrindo uma creche Amor Isso é nosso negócio Nosso primeiro negócio Você para de palhaçada Pô, que espaço kid Ninguém vai querer vir no lugar Que espaço kid Todo mundo no dia Tem filho, irmão pequeno Que irmão pequeno Que criança Por isso vou decidir Não ter filho Ô, Cláudio, olha só Você vai num bar Que tem espaço kid Não responde Não vai É, todo bar que conhece Tem espaço kid Sim, amor Amor, olha só A gente pode discutir isso Sem o Cláudio estar perto, Cláudio Tá Ignore esse desenho Não quero saber Pode continuar Queimando eu sou eu, tá Não é possível É, quando chegar os brinquedos Você recebe pra mim Se eu não tiver Mas acho que eu vou estar E você me chama Manda a bonita e apareça Vou botar ele perto do bar Com os brinquedos Tá Vamos conversar, irmão Obrigada Nada Ah, eu gostei Ai Ai, que maravilha Chegou o Totó Pegorinha Ai, eu amo o Totó Sabia Sério? Quando a criança Vai com a bola Só não pode roletar O Cláudio, você O que é isso aqui? Isso aqui é um pegorinha Tô, amor? O Totó Criança Totó Você tá abrindo o que? A gente conversou durante 10 anos Vamos abrir um bar E agora você quer pintar a parede de colorido Fazer uns bonequinhos Trazer Totó pra cá Amor, a gente conversou durante tanto tempo sobre isso Poxa, 10 anos conversando Ainda falta pula-pula, tobogã E o carrinho de churros Que pula-pula, tobogã Mas olha só, amor Seus sobrinhos vão brincar aonde? Quem vai tomar ponta? Vai ter monitor? Meu amor Monitora Meu amor Eu quero distância de sobrinho De família De criança gritando De catarro Como esse caso vier Eu não quero Mas fora os filhos dos seus amigos Quem quer ir num bar Quem quer ir num bar Que você olha no canto E tem a criança com catarro escorrendo Ninguém A gente não quer esse tipo de cliente A gente quer um cliente alto nível Amor, aonde aquelas redondezas No nosso bairro Tem um espaço legal com área química Amor, olha só Não tem Lugar nenhum Tá bom, lugar nenhum Eu não quero discussão O nosso lugar não vai ter área química Tá bom? Vai, porque eu já mandei pintar Já comprei os brinquedos Estão chegando Então vai ser isso e acabou Eu não vou entrar mais nessa discussão com você Tá bom Cara, que maneiro Não, tá bom Eu já tô fechando aqui os últimos né Ô Cláudia O que que é isso aqui, Cláudia? Tá vendendo churros agora, Cláudia? Na verdade é o senhor que vai vender Isso aqui é pro Espaço Kids O que senhor que vai vender? Eu não vou vender churros nenhum, Cláudia É isso aqui, ó Que eu já pintei, amor Já botei o Totó Agora churros pra aquele assado Não é possível Quem pediu isso? Foi a Totó Quem pediu isso? Cara, eu tinha os gols que vende churros Que churros, amor? Que churros? Um bar que vende churros? Amor, criança Esquece essa ideia de criança Você tá colocando o nosso relacionamento Arrisca Vou pegar as bolas que a senhora pediu Tá Que bola? Que bola? Que bola, amor? Amor Você vai continuar com essa história? Isso é de bolinha Você vai continuar com essa história? Então me escuta bem Acabou o nosso casamento Você escutou? Seja sócia desse bar Sozinha É, porque você não me escuta Eu não quero criança aqui E você quer insistir nisso Então eu vou me embora Tá bom? Toma aqui Essa aliança Seja feliz nesse bar sozinha Cheio de criança Criança com catarras correndo Criança passando mal Os pais reclamando Essa, essa, essa Oi Sabrina E aí? Tudo bem? Tudo bem Desculpa marcar esse encontro aqui do nada Eu sei que a gente terminou É E eu marquei nesse lugar aqui Porque é um lugar especial pra gente É a sorveteria que a gente Tomou o primeiro picolé junto E Aqui a gente teve a ideia de abrir um negócio Não sei se você lembra E Eu soube Que você desistiu, né? É, não é que eu desisti Mas é porque eu soube Que a abertura lá do bar foi um sucesso A área aqui Tá bombando E eu queria te dar parabéns pela ideia Obrigada E te pedir desculpa também Por tudo que eu falei naquela época E Tudo que eu Falei tava errado Mas qual o seu problema com criança? Não é problema com criança Mas eu só queria abrir um negócio do meu jeito E você na época não me escutava Mas ia ser totalmente do seu jeito Eu só Aumentei a área aqui Diz Eu sei Sabrina Eu quero Que em todo lugar Tem que ter Eu acho que tem que ter Deve ter Eu sei Olha só É o seguinte Eu vim aqui Pra pedir pra voltar pra você Eu tô com muita saudade Eu nem sei o que eu faço hoje Da minha vida sem você Eu tô perdido Eu queria que você pensasse em ficar comigo Não rola Alexandre Não rola Por que Sabrina? Essa tua paranoia com criança não dá certo Não é paranoia Eu quero ter filhos Você não quer Não dá certo Não faz isso Até quando isso? Não faz isso comigo Eu não quero ter filho Não Sabrina por favor Não Você me amava Você me largou Eu não te larguei Você não me escutava Foi só isso Por uma simples área que diz cara É isso então Sabrina? É isso Você veio aqui à toa Mas desejo toda sorte do mundo Tá? Sucesso pra você E vamos seguir a vida É hora de estilar Que eu tenho muita coisa pra resolver lá no bar Tá bom? Tá bom Beijo Beijo